Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Nós já estamos em nossa casinha. Já voltamos da viagem, né? Foi muito bom, foi muito divertido. Fizemos alguns vídeos lá e quando nós chegamos aqui, encontramos um outro cacho de banana. Olha lá, gente! Só que esse eu tô achando que é banana da prata. Aí agora vamos voltar à nossa rotina, né? Voltar, cuidar da fazendinha. Voltar, cuidar das nossas plantas, fazer nossos vídeos de comida, de bolo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cacho de banana novo. Tinha que tomar cuidado, porque aqui tem uns pezinhos de morango pelo chão. Se não, vou amassar. Olha aí, ó. Nós chegamos, esse cacho de banana. Eu falei pro João, falei, João, eu acho que quando a gente chegar, aquele pé de banana lá já vai estar com o cacho, porque o tronco dele estava bem grosso. Estava não, tá, né? Quando nós saímos, eu comentei com o João. E eu tô achando que é banana prata. Acho que essa é banana prata. Aí vai ter bastante penca, viu, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas oito, nove aí. E agora vamos ver o que o senhor João está fazendo. Peraí, deixa eu sair daqui do meio. Ai. Ah, o pé de jabuticaba também, ó. Começou, saiu umas florzinhas que ele estava sem querer botar frutos. O ano passado, nada, 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 nada. Aí, esse ano, quando nós chegamos, já encontramos assim. Isso aqui eu acho que é um pé de maçã, ó. João, isso aqui é um pé de maçã? Ah, um pé de maçã. Vamos ver o que o senhor João está fazendo. Vai pra lá, coronel. Sai daqui. Vai, coronel, pra lá. Não quero você aqui dentro, não. O que você está fazendo aí, bem? Vai, coronel, vem pra cá, vem. Tá mexendo com pimenta? Ah, aquele pé de mamão também, ó. Que nós tínhamos feito vídeo. Não teve jeito. Não teve jeito. Os mamãozinhos ficam mirrados. Mas, já tem outro já. Deixa eu ir lá ver o que o João está fazendo. Então, agora eu vou ver o que o senhor João está fazendo. Jhonis. Estou fazendo muda de pano. Fazendo muda de quê? Pimenta. De pimenta. Ah, aqui as pimentas. Essas pimentas ele trouxe lá da Bahia. Essa pimenta aqui é? Meu sobrinho que deu. Roxa. Eu nem sei o nome delas tudo aí. Essa é tipo de moça, mas ela é bem comprida, né? Bem grandona. Aquela lá é... Não é essa que é saco de velho? Essa daqui, não. Ela é assim dessa cor mesmo, roxa. Roxa, né? É. Eu tenho essa amarelinha, plantei tudo já. E essa daqui, ó. Essa que está cortadinha. Eu não sei o nome, não. Aí falou, mas eu esqueci tudo. Esqueceu. Olha a cara do Johnny's aí, ó. Estamos de volta na fazendinha, né, vem? É. Então, como eu estava falando para vocês do caixa de banana, aquele lá, só que lá no fundo tem um outro caixa. O João vai tirar ele hoje. Vou lá mostrar para vocês. Ó, gente. Eu dei uma pausa para vir aqui atrás. Para mostrar aquele caixa ali, ó. Que está naquele saco. Né? Naquele saco ali, ó. O João pôs ali no saco. Estava muito exposto. E nós viemos viajar, o João achou melhor colocar assim, né, para evitar de ele amadurecer e começar a rachar. E esse daí que o João vai arrancar. Também tem aquele pezinho de mamão lá, ó. O da frente ele está um pouquinho doente. Então, vamos ver se esse vai. O João anda por aqui, mas eu tenho medo. O João anda em cima dessas ripas. Não é ripas. Como que é isso aí, João? Coluna? João anda em cima dessas colunas aí. Ele mesmo que fez essas colunas. Viga? Viga. Viga. Então, ele que fez essas colunas aí. Ele ficou andando. Hã? Viga. Viga? É. Coluna em pé. Ah, coluna em pé. E deitada é viga. Aí ele fica andando aí, ó. E eu fico com medo. Eu nem gosto de ficar aqui quando o João está andando por aí. Ah, é? Vou dar uma pausazinha, tá? Ah, deixa eu falar só mais uma coisa antes de eu dar mais uma pausa. Esses pés de banana fininho aí, põe a mão aí, João. São bananas da terra. Filhote. Está procurando para quem dá. Filhote. O João vai dar para alguém, né? Porque não pode ficar assim amontoado. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí o João vai tirar e deixar só três. Sete, né? Diz que é conta de mentiroso. Mas aí eu vou procurar alguém e vou dar. Porque senão fica amontoado e pronto. Agora lá atrás é banana nanica. Né, vem? Daqui a pouco eu volto. Olha a armação do João. Mas se você cortar esse cacho assim, ele vai cair aqui dentro do rio. Você tem que amarrar para lá. Eu acho, né? O quê? Se você cortar aí assim, vai cair aqui dentro. Melhor você amarrar. Eu não vou lá ajudar ele não, porque eu não tenho coragem. Olha lá onde o João está. Gente do céu, esse João, viu? Esse véio faz coisa. Esse véio, viu? Tá pensando que tem trintinha, né? Olha lá. Já tá começando a rachar, né, bem? Pensa num véio de coragem. Só o véio, porque a véia aqui não tem coragem, não. Eita! Ô, Lelê! E ele tem força, viu, gente? Olha lá. Ele subiu numa escada, apoiou no pé de banana, amarrou o cacho. Já tinha bicho comendo. Já? É passarinho, aqueles que... Aqui vem um monte de passarinho. Cadê o João? O sol tá queimando. Ah, era o sol? Opa! Misericórdia. João, gente, ele vai ter que subir de novo. Pra poder... Tirar a corda lá de cima. Pra poder desamarrar o cacho de banana. Porque é muito grande. Aí, ó. Gente, ó como ele... Olha lá. Ele tem que morar na roça. Olha lá, ó. Já tinha... Já tava... Começando o passarinho comer. Ai, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E desse cacho de banana, o João tinha arrancado duas pencas dele. Não foi, João? Foi. Pra gente começar a comer ele. O João arrancou duas pencas desse cacho de banana. Já tem o quê? Um mês, mais ou menos, que você fez isso? Um mês. Um mês e dez dias. Dá uma pausa aqui. E lá vem ele. Por cima das... Viga, né? É. E agora a saga da divisão das bananas. Você começar a dar banana pra todo mundo. Pros vizinhos, pros filhos. Levar pra mãe, pra irmã. Pra todo mundo. Sobrinho, amigas. Porque eu e o João só aqui... Ai, vou levar aí bem pertinho pra mostrar. Tá pensando o quê, ó? Ó, mas tá queimado o sol. Sol, né? Já tinha bicho comendo, ó. Ah. E já tava rachando. Já. Ó, gente. Rachando porque já tava... Já tava passando do ponto de arrancar. De cortar o cacho. É bem grande, ó. Eita! Cuidado pra não cair lá embaixo. Gente, eu vou arrancar uma banana daqui. Essa daqui é banana da feira. E vou colocar lá perto, tá? Daquelas bananas. Dá uma olhada. O tamanho dessas bananas. Essa daí é a banana da... Que eu comprei na feira. E não foi tão baratinha não, né, bem? Oito... É... Seis reais. A dúzia. Seis? Seis reais a dúzia. Olha o tamanho. Agora o João vai começar a tirar as pencas, né, bem? É. Pra trazer aqui pra dentro, porque senão ele fica pegando muito peso. Ó, a última. Essa é a última. O tamanho da última. Vou pegar um... A grossura do talo, gente. Ó. As duas mãos do João. Tem razão das bananas serem grandes assim. Essa é a última. Do caixa, a parte de baixo. A parte de baixo. Você já tinha tirado duas pencas, né? Se João é foguete, viu? Tinha tirado. Pra gente ver se já tava no ponto. Isso já... Nós ficamos quase um mês lá no Nordeste, lá em Cruz das Almas, né? É. As penconas, né, bem? Todos os cachos de banana nosso aqui foi grande. Tanto da terra como do Magu. Agora só tem uma coisa. Os outros nós tiramos dia 11, só que hoje não é dia 11. Hoje é dia 15. Pra parar com a superstição. É. Pra parar com esse negócio de sair dia 11 e arrancar dia 11. Foi coincidências. É. Coincidência. Não é mesmo, hein? Pô. Não é. Nada a ver. Tem nada a ver. As coisas de Deus não... Tem esse negócio, não. Foram coincidências que aconteceram. Saíram dia 11 e foram retiradas dia 11. Esse aqui não. E começou pelo cacho de banana da terra que caiu. Quebrou o... O pé quebrou que não aguentou. Não aguentou. Vamos ver quantas penca deu? Tá espalhada. Tá espalhada? Deixa eu ver. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com duas que você já tinha arrancado, nove. Deve, né? Oito e duas, dez. É, oito e duas, dez. Eita, tô ruim de conta. Olha a diferença, né? Olha a diferença, gente. Essa daqui a gente comprou na feira. Oito reais a dúzia. Tamanho da banana. Essa, né? Graças a Deus. Até tudo que a gente vai plantando aí, tá dando... Né, bem? Tá dando bem vantajoso. Tá dando bem vantajoso. É a mão de Deus, né? Tudo bonito. Tudo bonito. Gente, compartilhem nossos vídeos. Dê um joinha. Tá bom? Então, deixe os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, que agora nós vamos ver o que... Eu queria dividir com todo mundo, mas nem todos moram aqui juntos. Agora, a Lu, que é uma das seguidoras que mora perto. A Lu, Maria. Tem algumas por aqui que a gente vai dividir, sim. Tá bom? Fiquem com Deus.